Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, pregrinos de Fátima, que nos acompanhais pelos meios de comunicação social. Aqui na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, na semana da Páscoa, rezamos o Terço, pedindo a interação de Maria e dos santos pastorinhos por todos os que sofrem neste momento de pandemia para que a luz de Jesus ressuscitado vença a escuridão da frustração, do desânimo e do desespero. Jesus é a rocha na qual assentamos a nossa existência para construirmos uma vida que prevalece mesmo nas tempestades. Primeiro Mistério, a ressurreição de Jesus. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres Não tenhais medo, sei que buscais Jesus, o Crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. A fé em Jesus ressuscitado leva-nos a ver a vida de uma forma nova. Então os dias e os acontecimentos adquirem um novo sentido. Procuremos imitar os santos pastorinhos Francisco e Jacinta, que foram tão grandes na fé. Rezemos para que a nossa fé seja como a deles, preservante e esclarecida, e possamos ver a beleza imensa que ela traz à condição humana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. As almas trouxas pelo céu, principalmente as que mais precisarem. Por aquilo que o Senhor fez por ti, reconheça quanto vales para Ele. Ó Senhor, salvo-me. Ó Senhor, salvo-me. Ó Senhor, salvo-me. Ó Senhor, salvo-me. O segundo mistério é a ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Marcos. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partindo, foram a pregar por toda a parte. Os pastorinhos tinham a certeza que em breve iam para o céu para estar eternamente na companhia de Jesus e de Nossa Senhora, consolando-os e intercedendo pelos pecadores, numa amizade tão forte que é a verdadeira comunhão. E aprofundamos a amizade com Deus na oração, para podermos ajudar no amor aqueles com quem vivemos as horas dos nossos dias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso que adivinhamos, Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Deus, que vai por nós, que é doce, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem mecado, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Várias almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Não há maior prova de amor do que dar a sua vida pelo amigo. Ó Senhor, salva-me. Ó Senhor, salva-me. Porque me tem amor O Senhor, salva-me. Porque me tem amor Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo Dos atos dos apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar Fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante ao forte rajada de vento Que encheu toda a casa onde se encontravam Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo Que se iam dividindo E pôs uma sobre cada um deles A vida cristã dos pastorinhos Estava assente na história de Jesus Que lhes era contada a partir da Bíblia Pedimos a força para encontrar na leitura E na meditação assídua da Bíblia O lugar onde o Espírito Santo nos fala E nos guia para a verdade E que o nosso entusiasmo Nos torne anunciadores da palavra Pelo exemplo da própria vida Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos da mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós pecadores Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Pai, às almas que nos trouxeram o céu Principalmente as que mais precisarem Quando éramos seus inimigos Jesus Cristo deu a vida por nós Oh Senhor, salvo-me Oh Senhor, salvo-me Oh Senhor, salvo-me Porque me tem amor Oh Senhor, salvo-me Porque me tem amor No quarto mistério contamos Clamos à Assunção de Nossa Senhora ao céu Do Evangelho de São Lucas Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito Mas Jesus respondeu Mais felizes são os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática Ao receber a Palavra de Deus Guardando-a e meditando-a no seu coração Maria foi lugar da encarnação do Verbo de Deus Acolhendo as palavras da Mãe do Céu Os pastorinhos deram a sua vida pela conversão dos pecadores E chegaram à Santidade Mesmo distanciados uns dos outros Acolhemos Deus encarnado E tornámos-lo presente no mundo Pelas nossas atitudes e gestos de bondade e paz Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor é o princípio Agora e sempre Amém Ó Maria, concebida Sem mercado Pai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Pai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Eu vivo da fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Ó Senhor, salva-me Ó Senhor, salva-me Porque me tai, amém Porque me tai, amém Ó Senhor, salva-me Porque me tai, amém Quinto mistério A croação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra Do livro do Apocalipse Apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E uma coroa de doze estrelas na cabeça Então ouvi uma voz forte no céu Que aclamava Alegrai-vos, ó céus E vós que neles habitais Rezamos o rosário com a Rainha do Céu Para que ela nos ensine as artes de querer De orar De amar Entramos assim na sua escola Para podermos descobrir não apenas a fonte da verdadeira alegria Mas cultivar no campo da nossa vida Para que as rosas, o trigo e as uvas Sejam frutos que fortalecem os dias Daqueles que estão num deserto de existência vazia Sem rumo nem fim Pai nosso que estás nos céus Sanificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Agora e na hora De nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus E bendito é o fruto do vosso ventre Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Amém No princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado O Senhor é convosco Bendita sois vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Vai as almas Todas pelo céu Principalmente As que mais precisarem Pela conversão Dos pecadores Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus O Senhor é convosco Agora e na hora De nossa morte Amém Pela paz Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Agora e na hora De nossa morte Amém Pelo Papa Francisco Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus O Senhor é convosco Agora e na hora De nossa morte Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida de Sur A esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degradados Filhos de Eva A vós suspiramos Mendo e chorando Nestes vale lágrimas E aí após E após a devogada A nós Esses vossos olhos Misericordiosos A nós volvei E depois deste esterro Nos mostrai Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Virgem Maria Regai por nós Santo Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Ao terminamos o rosário Dirigimos agora Para a Santa Maria Mãe de Deus E Mãe Nossa Na hora presente Da nossa história Confiamos-lhe A nossa vida E a todos Os nossos irmãos E irmãs De todo o mundo Neste momento De tribulação E pedimos-lhe Que nos livre De todos os males Cantando Regina Celi Letale Aleluia Qui a Que me ero Issi portale Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Ave Virgem Santa Estrela que nos guia Ave Mãe da Igreja Ave Mãe da Igreja Ave 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 Maria Ave Ave Amém.